Música Eliane, Kelly da Silva, vamos aplaudir Aplausos Aplausos Quero conhecer-te, ó Deus, conquistar teu coração Voltar ao primeiro amor, te atrair com o meu amor Em tua presença, vida, é perna da rocha, eu sei É o lugar, onde eu quero estar Ninguém poderá impedir, minha vida, o meu agir Deus é o meu coração Se o gigante finisseu, não preciso enfrentar Não temerei, minha vitória é Deus Meu alvo é o céu, ser íntimo de Deus Marcar minha geração Viver os sonhos teus Jamais vou me calar Nasci para dobrar A diferença vou fazer Senhor, custe o que custa Ninguém poderá impedir, minha vida, o teu agir Deus é o meu coração Se o gigante finisseu, não preciso enfrentar Não temerei, minha vitória é Deus Meu alvo é o céu, ser íntimo de Deus Marcar minha geração Viver os sonhos teus Jamais vou me calar Nasci para dobrar A diferença vou fazer Senhor, custe o que custa A diferença é o céu, ser íntimo de Deus A diferença é o céu, o céu, o céu, o céu Barão, o gênero, o rei de Israel A sala, a diferença é o céu, o céu, o céu Mas era o menor que Deus iria usar Davi, o reprimido, o fiel adorador De intimidade convencia o Senhor O suprimente, então, aconteceu Talvez foi o sol e deu um jeito por Deus Mas o monte do meu, sua vida na carinha Onde disse a rei, levantou a torrinha Sem o fim do Senhor, e sem o fim do céu Ali eu sou o pé do gigante morreu Meu amor, seu amor, seu amor, seu amor Meu amor, seu amor, seu amor Meu amor, seu amor, seu amor Ser íntimo de Deus Marcar minha geração Viver os sonhos teus Jamais vou me enganar Jamais vou me enganar Nasci para adorar A diferença vou fazer Senhor Cujo que nos dá O céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu E eu vou me enganar Amém sou meu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Amém.